Além de serem grandes jogadores de futebol conhecidos mundialmente, eles também ganham muito para fazerem o que fazem, sucesso no campo. Mas nesse vídeo, vamos tentar adivinhar. Quem são os jogadores com os maiores salários? E aí, você está pronto para mostrar que sabe tudo sobre futebol e responder esse quiz? Então bora lá! Mas antes não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem você sabe que é fã desses jogadores. Não se esqueça de curtir o vídeo também e comentar se gostou. Mbappé vs Messi Certamente esses dois dão o que falar na mídia. São especulações de todos os lados para saber se eles são amigos ou não fora do campo, mesmo tendo brilhado lado a lado no Paris Saint-Germain. Então bora para a pergunta. Quem você acha que tem o maior salário hoje em dia? Se você respondeu o grande vencedor da bola de ouro, está errado. Muitos de vocês podem se surpreender, mas o salário de Mbappé é maior do que o do argentino hoje em dia. O francês ocupa a quinta posição do ranking de jogadores mais bem pagos do mundo, enquanto que Messi caiu para a sexta posição. Após sua transferência para o Paris Saint-Germain, o salário de Kylian Mbappé se multiplicou dezenas de vezes, para hoje atingir um patamar que o coloca na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Segundo algumas fontes, o atacante recebe um salário somado AOS Bônus por Desempenho, que chega a quase 145 milhões de reais por temporada. E se juntarmos a quantia que ele recebe como seus patrocínios, a quantia ultrapassa a bagatela de 200 milhões de reais por ano. Lembrando que, com as negociações para Celardy ver sua ida ao Real Madrid para a próxima temporada, o francês pode receber um salário e bonificações de mais de 260 milhões de reais. E tudo indica que esse enorme rendimento só tende a aumentar. Isso porque, segundo especialistas em futebol, Kylian Mbappé está no ranking dos jogadores mais valiosos do mundo, sendo estimado em cerca de 180 milhões de euros, equivalente a quase um bilhão de reais. O que tudo indica que, se ele continuar jogando bem como ele está, provavelmente será ainda mais valorizado. Mas de uma coisa eu sei, essa fortuna tende a crescer e muito. Karim Benzema vs Cristiano Ronaldo Todo mundo sabe quem são esses dois. Então aí vai a pergunta, quem você acha que tem o maior salário? Lembrando que tanto Benzema quanto CR7 estão ganhando muito dinheiro em times árabes agora. Se você respondeu apenas o CR7, você está... Errado! Temos um surpreendente empate. Isso porque tanto Cristiano Ronaldo quanto Karim Benzema recebem um salário de 200 milhões de euros por temporada. Convertido em reais, os craques recebem um pouco mais de 1 bilhão de reais por ano. Porém, os valores variam de acordo com o que cada um representa nos times árabes, bônus por desempenho e contratos comerciais. Para se ter uma ideia, os dois craques estão empatados no topo da lista dos maiores salários da Liga Saudita. Cristiano Ronaldo assinou um contrato de 3 anos com o Al Nasser, totalizando mais de 3 bilhões de reais no fim das três temporadas. E Karim Benzema fechou praticamente o mesmo acordo com o Al Itihad, porém de apenas dois anos. Totalizando mais 2 bilhões de reais, incluindo luvas, salários e acordos comerciais. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor total da fortuna de Karim Benzema, algumas fontes estimam que o jogador tenha um patrimônio líquido próximo a 521 milhões de reais. Por outro lado, estima-se que Cristiano Ronaldo já tenha acumulado uma fortuna de pelo menos 9 bilhões e 700 milhões de reais. Nesse ponto, Cristiano Ronaldo ganha com facilidade. Mas mesmo assim, com um salário imenso e uma fortuna astronômica dessas, dá para se viver uma vida bem confortável, não é mesmo? Ah, e você aí pensa que acabou? Se prepare para a nossa próxima pergunta. Bellingham vs. Haaland Apesar de jovens, Jude e Erling são grandes jogadores que estão se tornando cada vez mais valiosos no contexto internacional do futebol. Os dois são máquinas em campo. Mas quem será que já tem o maior salário? E a resposta correta é Erling Haaland Sendo considerado um dos melhores jogadores da atualidade, não é surpresa que Erling Haaland esteja ganhando muito dinheiro com o futebol. Enquanto jogava pelo Borussia Dortmund, por exemplo, Erling Haaland recebia por semana 831 mil reais, o que dá anualmente mais de 42 milhões e 800 mil reais. Quase 46 milhões e 500 mil reais. Após ser transferido para o Manchester City, o salário de Erling Haaland aumentou exponencialmente, já que ele se tornou um dos jogadores mais cobiçados do mundo. Segundo algumas fontes, ele é o jogador mais bem pago do clube, pois além de seu salário base, Haaland recebe outros bônus, que fazem ele faturar por semana cerca de 5 milhões e 400 mil reais, o que são 283 milhões e 500 mil reais por ano. Já somando com as outras fontes de renda do jogador, seu faturamento é ainda mais impressionante. E apesar de ninguém saber ao certo qual o valor da fortuna de Erling Haaland, algumas fontes estimam que o patrimônio líquido do craque seja atualmente de 206 milhões de reais. Mas como sabemos, o jogador ainda tem uma longa carreira pela frente, e sua fortuna deve aumentar consideravelmente nos próximos anos. Rodrigo vs. Hendrik Mas e as duas jovens revelações brasileiras? Qual dos dois será que tem o maior salário, ainda que em pouco tempo de carreira? Pensa aí! Preparem-se para essa resposta porque temos um raio como vencedor. E isso mesmo, estamos falando do Rodrigo. Apesar do contrato de venda do Hendrik para o Real Madrid ter sido muito superior, ultrapassando a casa dos 200 milhões de reais contando com o bônus no Palmeiras, Rodrigo já está jogando no clube espanhol desde 2019, e consequentemente recebe um salário mais alto. Em 2022, segundo o jornal Marca da Espanha, Rodrigo passou a ganhar 7 milhões de euros por temporada, o equivalente a cerca de 38 milhões de reais. Vale lembrar que o valor é quase o dobro do que já recebia, estimado em 4 milhões de euros, uma fortuna de 20 milhões e 800 mil reais quando convertida. Apesar do jogador não ter sua fortuna divulgada, certamente ele já chegou à casa dos milhões, o que tende apenas a crescer já que é uma verdadeira revelação no futebol. Agora que falamos dos novos, vamos para os verdadeiros clássicos. Se liga no próximo tópico e não deixe de deixar seu joinha no vídeo. Maradona vs Pelé A gente também não pode deixar de falar das lendas dos campos, vocês não concordam? Por isso mesmo, a fortuna dos nomes mais famosos do futebol brasileiro e argentino gera curiosidade. Mas quem dos dois, Maradona ou o rei Pelé, tinha o maior salário nos campos? Se você achou que a resposta certa seria o rei, bom, você está correto. Dessa vez, o Brasil ganha da Argentina. Para se ter uma ideia de valores, na época em que jogava no New York Cosmos, sabe-se que ele tinha um contrato que girava em torno de 10 milhões e 100 mil reais por ano, totalizando 30 milhões e 300 mil reais ao longo de três anos. E apesar de ser uma enorme quantia, está muito longe do valor que os jogadores de alto nível recebem atualmente. E diferente do que muitos pensam, o rei do futebol ganhava muito mais dinheiro fora dos campos do que enquanto estava jogando. Isso porque os salários da época eram muito menores. Em 2015, por exemplo, a Forbes estimou que Pelé faturou no ano cerca de 75 milhões e 900 mil reais, uma quantia que veio principalmente de contratos de publicidade. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor de sua fortuna, algumas fontes estimam que ele tinha um patrimônio de 506 milhões e 400 mil reais, enquanto outras fontes dizem que poderia superar os 800 e 10 milhões e 300 mil reais. Ronaldinho vs. Ronaldo Fenômeno Sendo dois dos grandes maiores jogadores de futebol do Brasil, reconhecidos no mundo inteiro, Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno, não poderiam ficar de fora desse Kiss, não é mesmo? Então bora para a pergunta, quem você acha que tem o maior salário? Apesar de Ronaldinho ter feito uma fortuna impressionante quando era jogador, é de se esperar que seja Ronaldo Fenômeno o mais rico. Pois além de saber onde investir seu dinheiro, Ronaldo consegue se equilibrar ao viver uma vida de luxo e trabalho. O seu salário, quando jogava no Corinthians, em 2008, estava na casa dos 1 milhão e 100 mil reais, o mais alto no Brasil na época. Embora não se saiba exatamente o tamanho de sua fortuna, algumas fontes estimam que o patrimônio acumulado pelo ex-jogador é de cerca de 1 bilhão de reais. Nada mal, não é mesmo? Romário vs. Adriano Esses dois nomes são bastante polêmicos no Brasil, mas também icônicos nos campos. Mas quem será que recebia o maior salário? E a resposta é... Adriano Imperador Sendo considerado um dos melhores atacantes do mundo, no auge de sua carreira, e tendo jogado nos maiores times do mundo, é fato que Adriano Imperador já ganhou muito dinheiro durante toda a sua carreira. Para se ter uma ideia do tanto dinheiro que ele já ganhou, em 2007, no período que ele teve diversos problemas pessoais e se afastou do futebol, segundo algumas fontes, durante os 16 meses que ficou sem jogar, ele recebeu cerca de 11 milhões e 200 mil reais, o que representa 700 mil reais mensais, sem jogar nenhuma partida. Um valor astronômico, mas que ainda fica bem atrás da quantia que ele recebia em sua melhor fase no futebol, enquanto jogava no Inter de Milão. Conforme o próprio jogador disse em entrevistas recentemente, depois de se aposentar, por causa de problemas pessoais, ele optou por largar um salário de 7 milhões de euros por ano, um super salário que, convertendo para o real, dá em torno de 45 milhões de reais por ano, ou o equivalente a 3 milhões e 750 mil reais por mês. Isso mostra que, realmente, Adriano Imperador possui uma personalidade única. E mesmo que ninguém saiba exatamente qual é o valor do verdadeiro patrimônio acumulado por Adriano Imperador, pelo seu antigo salário, e por seu atual estilo de vida luxuoso, não é nenhum exagero dizer que ele, provavelmente, deve ter uma fortuna multimilionária. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você, com certeza, irá gostar. Canal Sabe Tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.